Nós estamos falando de recursos computacionais E todos esses recursos computacionais tem a ver necessariamente com o que? Tem a ver necessariamente com um conjunto finito, bastante finito Ou seja, quando a gente fala de um conjunto finito a gente tem largura de banda A gente tem processamento, a gente tem memória, a gente tem largura de banda do ponto de vista de rede Enfim, tem uma série de recursos que são finitos e que você precisa disponibilizar para o seu usuário Enquanto gerente de uma empresa Agora, para que você disponibilize esse recurso é necessário que você saiba com qual qualidade você está disponibilizando esse recurso E é nesse sentido que entra um estudo sobre qualidade de serviço Que é representada comumente por aquela siglazinha que eu mostrei aqui para vocês na aula passada Lembra? QoS QoS Exatamente Então, o nosso estudo será em cima disso aqui E aí nós vimos também, só tentando fazer o link, né? Entre a nossa última aula e essa Nós vimos também que as variáveis de QoS Para você medir isso aqui, ou seja, para que você possa ter ideia de como está a qualidade do serviço na sua rede Você precisa ter parâmetros ou objetivos Porque a qualidade, ela pode ser medida de duas formas Subjetivamente ou objetivamente Do ponto de vista subjetivo, existe uma série de métricas e técnicas Mas, essas técnicas dependem exclusivamente do observador Por isso que chamam-se subjetivos Porque você coloca o observador ou o usuário na frente do recurso computacional Ou coloca ele para usar o recurso e pede para ele a opinião dele E aí a opinião do utilizador pode ser, você não controla, né? Por mais que você faça um formulário e não sei o que mais e tal A opinião dele sobre aquele recurso, sobre a disponibilidade daquele recurso Ou a qualidade daquele recurso vai depender dele No entanto Subjetivo É quando leva o plano mais humano na subjetiva Exatamente Ou depende, quando a avaliação depende do observador Então, você pode ter uma avaliação em relação à rede que você está utilizando agora E eu fazer outra Por quê? Porque você pode estar usando um recurso E estar acostumado a usar esse recurso com uma certa característica E eu com outra Então, observando a mesma rede, nós podemos ter ideias diferentes Certo? Isso torna a avaliação subjetiva E o mais difícil do ponto de vista de gênero Então, para que isso não fique, essa atividade não fique tão difícil A turma que estuda a rede se pensou em definir a qualidade de serviço de uma rede Em função de algumas variáveis subjetivas São elas Atraso Que nós já vimos na aula passada Ok? Então, vocês já vimos na aula passada Quantos tipos de atraso eu tenho? Atraso de transmissão Atraso de transmissão Atraso de processamento Atraso de espira Atraso de propalhação E Somando tudo isso aqui Eu tenho o atraso Vinha aqui Ok? Então, cada um desses atrasos é importante que você saiba o que eles representam Então, o atraso é uma variável O que a gente vai medir aqui Durante a disciplina É o atraso que é afim Que é a somatória Ou somatório De todos esses quatro tipos de atraso Agora, é necessário que você entenda O que é que é o atraso de transmissão, de propagação De transmissão De processamento De transmissão De transmissão De transmissão Certo? E esses conceitos Embora falados e elencados na aula passada Estão todos eles em diversos livros de redes Incluindo o livro Que eu recomendei como livro base da disciplina Que é o livro É... É... Não sei o que é Hã? Pois é É rede de computadores e a internet O autor é James, Beth, Curoso E o outro cara lá Que é o livro do Curoso Mas é mais conhecido como livro do Curoso Né? Lá, em um dos capítulos iniciais Se não me engano, é do 1.2 Tem toda essa explicação aqui Como detalhes de exemplos Inclusive, além dos exemplos e detalhes Que nós já falamos na aula passada Ok? Beleza Mas isso foi o que está junto na aula passada A partir de agora, nós vamos ver o material novo Que é o que? As... É... Que compõe Ou seja, que é composto pelas outras variáveis Então, além do atraso que tem tudo isso A gente tem uma outra variável Chamada... Chamada... Jitter Embora o nome possa parecer esquisito Mas, Jitter Nada mais é Do que A variação do atraso Ou seja É quanto que o atraso variou Ou está variando Dentro da tua rede Quanto? Quanto? Quanto em unidades de tempo Né? O atraso está variando Exemplo Vou dar um exemplo para vocês aqui Observem aqui no... No data show Olha só Observe lá É... Vou tentar colocar isso aqui